Olá olá minha trococuna, prédio desabem em Luanda, isso tudo você vai ver e ouvir no vídeo de hoje e agora, por isso se gostares do vídeo se inscreva no canal e deixe o teu like e não esqueça de deixar a tua opinião nos comentários. Um edifício na avenida Comandante Valódia, no distrito urbano da Ingombota, em Luanda desabou na madrugada de hoje 25 de março, não há, por enquanto, confirmação de vítimas. Os bombeiros têm no local mais de 150 homens, o prédio já estava catalogado como sendo de risco devido às fissuras que apresentava, de acordo com o porta-voz dos bombeiros. E aí, vai cair mesmo, vai cair, ué. Vem, vem. Se gostaste do vídeo, se inscreva no canal, deixa o teu like no vídeo e não esquece de partilhar com uma ou duas pessoas.